Fala torcedor do Bahia, se você não quer perder as notícias do Tricolor já se inscreva nesse canal agora, porque estamos atentos às últimas notícias do Bahia e aqui você sempre fica atualizado. Limpa no Bahia, volante é mais um a apular fora do clube. No elenco do Bahia junto a possível parceria com o Grupo City, quem não estará presente é o volante. Com 21 jogos disputados, o jogador, natural de Feira de Santana, conquistou o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, onde colaborou com uma assistência cedida. Ele se despediu oficialmente por meio das redes sociais. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Bahia, que postamos por aqui, obrigado. Continua. Hoje me despeço desse gigante que abriu as portas para mim arroba esporte clube Bahia. Deixo aqui meu agradecimento a todos que contribuíram para meu crescimento profissional. Obrigado a meus companheiros, todos profissionais do clube ao torcedor que me recebeu muito bem, estarei na torcida sempre. Bora Bahia. Graças te dou Jesus, relatou Emerson Santos. Aos 30 anos, o volante revelado pelo Grêmio em 2011 acumula passagens por equipes como Santa Cruz, São Caetano, Ferroviária e Botafogo. Em 21 partidas, o meio-campista atuou em 8 como titular e em 13 como reserva. É aí tricolores, na sua opinião o volante Emerson Santos. Vai fazer falta no Bahia? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso tricolor. Fique atento a nossa notícia. Te atualizo a qualquer instante.